A Operação Covid-19 do Ministério da Defesa completa cinco meses de trabalho. Além das desinfecções de locais públicos, atendimento de saúde à população indígena e transporte de equipamentos e remédios, os militares também entregam alimentos. Mesmo sem aula, as escolas públicas estão recebendo recursos da merenda e fazem cidades e fazem as compras das cestas básicas. Nesta semana, os militares distribuíram kits de mantimentos no interior de São Paulo. A Operação Covid-19 das Forças Armadas distribui medicamentos e cestas básicas por todo o país. Os militares também ajudam na entrega de kits de alimentação a famílias de alunos da rede pública de ensino. Crianças que deixaram de receber a merenda com o fechamento das escolas. A aviação do Exército sente-se honrada em apoiar nesse tipo de missão, a missão de apoio à população nesse momento de pandemia que o mundo vivencia. Maria Regina foi selecionada para ganhar o kit de alimentação e se sentiu acolhida nesse momento de pandemia. Nós estamos muito felizes que estamos sendo amparados pela nossa escola, porque tenho filhos e netos matriculados na escola Emílio Simonetti, onde eu posso estar contando com o apoio.